E aí, já tem planos para vereado? Aproveite os benefícios da baixa temporada aqui na pousada Vila Barqueçaba e faça valer cada segundo da sua folga. A pousada Vila Barqueçaba conta com localização privilegiada a apenas 400 metros da praia e próxima de todas as conveniências que você precisa. O destino perfeito para quem busca tranquilidade, conforto, com uma invejável infraestrutura e café da manhã incluso. E com toda a segurança para você, pois a pousada possui o selo turismo responsável, segurança para o consumidor e incentivo para o turismo brasileiro. Vem aproveitar o melhor do litoral norte aqui na pousada Vila Barqueçaba e sinta-se no paraíso.